Fala, galerinha linda! Vamos para mais um debate, mais uma correção aí de atividades da semana que vocês fizeram e hoje foi verbos, né? Então, vamos lá, gente, vamos compreender, vamos relembrar aqui umas coisinhas. Primeiramente, gente, verbo nada mais é, deixa eu colocar aqui uma caneta amarela para chamar esse verbo, nada mais é do que uma ação praticada, ok? E nós vimos os tempos verbais, ou seja, essa ação, ela pode acontecer no passado, o que é isso? Já aconteceu, pode ter sido ontem, há muito tempo atrás ou há poucos segundos, já virou passado. E nós também chamamos o passado de pretérito, tá? Quando você escutar essa palavra pretérito, nada mais é do que falar que é o passado. Nós temos o tempo verbal presente, o que é o presente? É o agora, tá? Agora, esse é o presente. E nós temos o futuro. O futuro pode ser amanhã, daqui a muito tempo ou daqui a poucos segundos, vai chegar, tá bom? Está para acontecer. É isso aí. Então, vamos aqui, pessoal, vamos ver o que vocês tinham que fazer. Ah, vamos lembrar, né, que nós também vimos que os verbos, eles têm a conjugação. A primeira conjugação são aqueles verbos que são terminados em ar. A segunda conjugação, aqueles verbos terminados em er. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, tá bom? Então, vamos lá, ó. Complete conforme o modelo. Olha aqui o modelo. Nós temos aqui os pronomes, né, que estão substituindo as pistolas. Eu, tu, que é você, ele ou ela, né, nós, vós e eles. Aí aqui está assim, o verbo é estudar. Então, tá, eu estudei, tu estudaste, ele ou ela estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles ou elas estudaram. Ok, então, ok. Então, nós vamos fazer agora, ó, com o verbo cantar, que também é a terminação em ar. Então, vamos lá. Passado, já aconteceu. Então, eu cantei. Então, vamos lá. Tu cantaste. Ele ou ela cantou, tá? Nós cantamos, vós cantastes, e eles ou elas cantaram. Vamos lembrar o seguinte, pessoal, só dar um destaque aqui no eu, tu, ele e ela, que é o seguinte. O eu é a primeira pessoa do singular. O tu, que é você, é a segunda pessoa, o ele ou ela é a terceira pessoa do singular, tá? Ou seja, só tem um, né, nós já vimos isso. Agora, nós é a primeira pessoa, só que do plural. Vós é a segunda pessoa, eles ou elas são a terceira pessoa. Vamos lembrar que a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem você fala. E a terceira pessoa é de quem você fala, tá bom? É de quem você está falando. Então, vamos lá. Aqui, agora, é o verbo correr, né? Então, vamos lá. Eu corri. Opa, não saiu. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Vou pôr um verde, vai. Eu corri, tu correstes, ele correu, nós corremos, vós correstes e eles correram. Tranquilo, né? E aqui é o verbo partir. Então, eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Certinho? Então, vamos continuar aqui. Olha só, pessoal, agora nós vamos falar do tempo presente. Então, nós conjugamos, né? Ali, agora há pouco, o passado. Agora, nós vamos conjugar o presente. Vamos só lembrar que presente é o agora. Está acontecendo nesse momento, tá bom? Não esqueça disso. Então, vamos ver, ó. Nós temos aqui, até o modelo, né? Ó, é o verbo estudar. Ó, está fazendo agora. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Certinho? O correr, eu, opa, deixa eu voltar aqui. Então, o correr, deixa eu pegar aqui as... Eu, corro, tu corres, ele corre. Nós corremos, vós corres, e eles correm. Certinho? E o verbo partir. Eu, parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, e eles partem. Muito tranquilo, né, pessoal? Bom, vamos lá. E agora, a gente vai trabalhar aqui com o tempo futuro. O futuro, gente, é depois, tá? Amanhã, lá no próximo ano, daqui 10 anos, ou poucos segundos depois, já é futuro. Tá, jóia? Então, vamos lá, ó. O verbo, está aqui o verbo cantar para o futuro, né? Eu cantarei, é outras coisas que eu ainda farei. Tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então, o verbo estudar fica como? Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Eu quero falar um detalhe aqui, pessoal. Olha só, cuidado com o passado e com o futuro. Como assim? Veja bem, gente, quando a gente está na terceira pessoa do plural, que nem se for no passado estudar, eles estudarão. E no futuro, estudarão. Nossa, mas o som é quase o mesmo, mas presta atenção. Quando eu estou me referindo ao passado, sempre vai terminar com um M. Então, ó, estudaram. Olha aqui como é que fica. Estudaram. Estudaram. Eles estudaram. O eles estudarão é mais forte, esse ã. Ó, ã. ã. Então, aí, o futuro. Estudarão. Um tio, tá, pessoal? Ah, ô tio. É, comeram, né? Eles comeram. Passou, já foi. Comeram. Eles comeram. Então, futuro. Não podemos esquecer isso. Toda vez que é passado, vai terminar com M. E quando for futuro, vai terminar com ã. Ok? Cuidado aí, tá? Na hora da escrita. Vamos lá. Verbo correr. Eu correrei. Tu correrás. Ele correrá. Nós correremos. Vós correreis. E eles correrão. Olha aí o ânimo. Verbo partir. Eu partirei. Eu partirei. Tu partirás. Ele partirá. Nós partiremos. Vós partireis. E eles partirão. Certinho, pessoal? Não vai errar. Atenção aí nas dicas, tá bom? Tchau. ...